Olá, como faz o gerenciamento de banner no site editor da VTEC? Primeiro ponto, então, é a gente encontrar aqui, dentro de CMS, o módulo do site editor. E aqui dentro do módulo do site editor, eu sempre clico aqui nesse quadradinho com a setinha para escolher o bloco que eu quero editar. Então, no caso aqui, a gente vai editar esse banner principal, eu vou clicar em cima dele. E aí, vai abrir esse controle aqui, né, para você fazer a gestão desse banner ou é adicionar um novo banner. Sempre que você quiser editar, né, um banner por outro, então, se você quer subir um lugar desse banner, você clica aqui nesses três pontinhos e vem aqui em editar. E aí, aqui na imagem para desktop, a gente vem no três pontinhos de novo e no replace. Aqui você pode, tanto escolher uma imagem que já foi, né, subida aqui dentro da VTEC, né, já subiu aqui dentro da VTEC, tanto adicionar uma nova imagem do seu computador. E aí, você seleciona a imagem desejada e clica em abrir. Depois que você subir a imagem, né, desejada, você vai clicar aqui, né, em aplicar. Além disso, poder subir a imagem, aqui dentro você pode fazer alguns outros tipos de gestão. Por exemplo, você consegue colocar o RL que você quer direcionar esse banner. Então, por exemplo, se você quiser direcionar esse banner para uma categoria, você consegue colocar o link dela aqui. Sempre que for um link interno, né, ou seja, um link da sua loja, você não precisa colocar o domínio, só precisa colocar a partir da barra. Então, barra, por exemplo, a categoria de maiôs. E sempre que você deixar a sua barra, você vai direcionar para a home. Caso, né, você queira direcionar para um site externo, só lembrar que você vai ter que colocar o domínio todo. Por exemplo, você quer direcionar pelo Instagram. Vai ter que ter aquele HTTPS, www.instagram.com.br, barra, o Instagram que você vai direcionar. Você ainda consegue aqui, se ligar essa chavinha aqui, de nova aba, ele vai entender que sempre que a pessoa clicar nesse banner, ela vai para uma nova aba, vai abrir uma nova aba ao lado, né? Não vai abrir na mesma aba. E se deixar a chavinha desligada, vai abrir o link sobre essa mesma página, né? Não vai abrir uma aba nova. E aqui, é se você quer que crie um evento no Analytics ou não. Uma informação bem importante é que a gente está aqui tratando de uma loja exemplo, né? Pode ser que para a loja de vocês tenham pontos específicos, campos um pouquinho diferentes, ou que não tenha tantos campos como aqui. Mas aí é o tipo de questionamento que vocês podem levar para o gerente do projeto. Feito todas as edições, vocês podem vir aqui e aplicar. Vocês ainda conseguem aqui adicionar mais um banner. No caso aqui tem três. Se vocês quiserem adicionar quatro, vocês podem vir aqui. Clicar, né? Para fazer o upload, aquele mesmo esquema. Escolher o banner. E aplicar. Vocês ainda conseguem mudar a ordem dos banners aqui. Então, a posição que eles vão aparecer. Então, se eu mudar aqui, você vai ver que esse aqui já vai exibir por primeiro e esse aqui por segundo. E aí, tem o ponto também que você consegue adicionar imagens para mobile aqui, né? Vindo aqui em adicionar e fazendo o upload para mobile. Vai funcionar da mesma forma. Vocês só vão ter que seguir o banner guide, né? Do mobile, que é respeitando os tamanhos que o setor de criação passou para vocês. Para o tamanho de banner do mobile. No caso, esse aqui é quadradinho. Então, é mais parecido com o mobile. Os campos aqui de baixo vão funcionar como os do Desk, tá? E você vai aplicar. E salva. Para você visualizar como que vai ficar em mobile. Quais banners estão disponíveis lá. Você pode vir nesse íconezinho de celular aqui. Para ter a visualização do mobile. Então, esses banners aqui são no mobile. A gente sabe que dentro do site existem vários espaços reservados para banner. No caso aqui, por exemplo, né? A gente tem outro espaço reservado para banner. Então, como é que eu faria para editar, né? Esse card. Da mesma forma. Clicando aqui, nesse botãozinho da setinha no quadrado. Clico sobre o banner. E aí, vai vir as informações, né? Esse é um pouquinho diferente. Percebam aqui que ele tem esses campos de texto. Que são fora, né? Do banner. Então, você consegue gerenciar só o texto ou só a imagem em momentos distintos. Então, por exemplo, aqui, se você quer mudar de coleção nova para news, você consegue alterar o texto. Aqui, verão, a mesma coisa. Você consegue colocar inverno, por exemplo. Botão de call to action. Você consegue mudar, por exemplo, para veja agora. Então, ele está bem separadinho. Se você quiser mudar alguma informação que não o todo do banner, você consegue. Também vai conseguir direcionar, né? Esse call to action para uma determinada categoria. Como o banner anterior que eu expliquei. Consegue determinar se vai abrir na mesma aba ou numa aba nova. E consegue fazer o upload da imagem, né? Tanto a imagem do desk, tanto a imagem do mobile. E vai funcionar da mesma forma que o comportamento anterior. A única diferença é que esse banner aqui, percebam que ele não é um carrossel. Então, você vai subir um único banner para desk e um único para mobile. E vai salvar. E vocês, né? Podem, dessa forma, editar todos os conteúdos de banner que tem no site. Então, se você, por exemplo, tiver banners nas categorias. Você pode colocar aqui na barra, né? Por exemplo, a categoria que você sabe que tem no seu site e que tem banner, né? E buscar por ela. Aí, aqui no site editor, vai trazer, né? Essa página da categoria. E aí, vamos supor que nessa página aqui, tivesse, né? Um banner, né? Nesse espaço onde está aqui roupas de dormir. Então, eu poderia fazer daquela forma, clicando aqui sobre o quadradinho com a setinha. Clicando sobre o banner. E aí, você conseguiria alterar essa imagem. Nesse caso, esse site de exemplo não tem, né? Mas, como eu falei, caso tivesse, seria da mesma forma que vocês alteraram para a home. Certo? O próximo vídeo, eu ainda vou falar um pouquinho de site editor, mas na gestão de vitrines, tá? Então, vou falar como ser dita os produtos da vitrine, título de vitrine, entre outros pontos. Até mais! Tchau! Tchau!